O Ed Meicon está perguntando por que o freio CBS é considerado o freio do arrasta para cima. Ed Meicon, o freio CBS é um freio combinado. Então você tem um percentual. Quando você freia no freio traseiro, ele freia um percentual menor na dianteira. Quando você freia o da dianteira, ele freia um percentual menor na traseira. Agora pense comigo. Uma situação de emergência que algumas pessoas fazem. Isso é verdade, tá? Algumas pessoas, numa curva, numa situação de emergência, elas acabam fazendo a frenagem do freio traseiro. Porque em tese, na mente do piloto, eu vou frear, eu preciso frear aqui na curva. Não se freia na curva. Mas vai que numa curva tem um carro que deu uma... Sabe aquelas... Qualquer coisa que acontece muito, às vezes você está no engarrafamento, né? E aí você está acompanhando um carro e às vezes você acelera um pouco mais. Aí você vai para uns 60 km por hora. E esse carro que está na tua frente, ele entra numa curva. E você vai entrar nessa curva também. E por alguma situação, esse carro dá uma frenagem brusca. Ou ele morre, ou ele apaga, ou ele para. Porque alguém atravessou a rua lá. E você está simplesmente a 60, 40 por hora. Numa curva. É uma coisa simples, é uma conversão boba. E aí você faz o que? Mentalmente você... Eu não vou frenar. Eu não vou fazer o freio do dianteiro, porque eu posso cair. Porque é uma frenagem de emergência aqui. O carro parou na frente, porque atravessou alguém. Eu vou frear com o traseiro, porque pelo menos eu controlo a traseira. Mas o freio CBS, ele vai frear o dianteiro também. E você está numa curva. Mesmo que seja errado frear numa curva, mas foi uma situação atípica, de emergência. E aí o que essa desgraça faz? Ela freia o dianteiro. Você bota o pé no traseiro, para travar a roda traseira, para você não... E ainda você tendo toda a capacidade de controlar a traseira, vai ter o freio na dianteira. E o que acontece? Se a curva estiver molhada, com detrito, ou seja, areia. Porque geralmente na curva acumula, às vezes, areia, sujeira. Se tiver qualquer detrito, ou se tiver molhada, ou se tiver óleo, você cai. Porque essa desgraça, ela vai frear o dianteiro. Mesmo sem você querer. Você só queria frear o traseiro. Porque o traseiro você tem controle. Mas ele vai frear o dianteiro. Por isso que muitas pessoas caem. Não porque elas freiam, porque são estúpidas na curva. Não é isso. Mas em algumas circunstâncias, elas acreditam que vão ter o controle freando o traseiro, tendo o controle da traseira, sem prejudicar a direção. Mas com esse freio desgraçado, quando você freia a traseira, você freia minimamente a dianteira. Um percentual desse freio vai para a dianteira. Isso é perigosíssimo. Então, alguns motociclistas mais experientes, eles desativam o CBS da dianteira. Eles desativam. Simplesmente para evitar esse tipo de problema. Porque motociclistas mais experientes, numa circunstância dessa, de uma frenagem de emergência ocasional, numa curva, eles vão frear com o traseiro. Por que eu estou fazendo barulho do pé? Porque o freio traseiro é com o pé. Em escuta é diferente, mas moto normal é com o pé. Então, freia com o pé. Por quê? Mesmo que você perca um pouquinho a traseira, você controla o motociclista experiente. Mas mesmo sendo um motociclista experiente, ele às vezes esquece que tem a desgraça lá do freio do arrasta para cima, porque vai frear a dianteira. Aí ele cai. E isso acontece centenas de vezes durante o dia, no Brasil inteiro. Pessoas caindo de graça por causa dessa desgraça, desse freio. E por que esse freio veio para o nosso país? Por que foi implantado? Porque em 2000 e... Eu vou falar 2014, mas talvez não seja 2014, tá? Entre 2014 e 2017, o Brasil entrou em vigor uma lei no Brasil que seria obrigatório que motos, a partir de 300 cilindradas, fosse obrigatório o uso acima de 300 cilindradas, na realidade. Motos acima de 300 cilindradas, fosse obrigatório a implantação do freio ABS. Motos abaixo de 300 cilindradas, não é obrigatório o uso do freio ABS. Como foi uma lei e obrigatoriedade, isso veio junto com os carros. Os carros a partir de... Eu não recordo se foi 2014... Eu vou falar entre 2014 e 2017. Também teve uma obrigatoriedade de freio ABS nos carros. Por isso que vocês viram a Kombi sendo descontinuada. O Celta foi descontinuado. Alguns carros foram descontinuados por causa disso. Esse é o motivo. Porque para as montadoras não valia a pena fazer adaptação para esses carros. O custo desses carros era inviável você fazer uma adequação de um ABS. Então eles simplesmente descontinuaram os projetos. E esse foi o motivo. No caso das motos, as montadoras, as binárias... As binárias. E não somente as binárias, mas a associação das montadoras, a Braciclo, ela fez um bem bolado com o governo brasileiro da época. Que a gente sabe qual foi. Esse governo que está aí. Esse partido que está aí. Eles fizeram o bem bolado. E você sabe que o bem bolado entre governo e montadora nunca é para beneficiar o povo. As pessoas. Qual foi o bem bolado? Para não onerar, para não ficar muito caro para as montadoras, Eles criaram um dispositivo, uma gambiarra, chamada freio combinado. Que diminuiria o custo deles. Mas não vai salvar a vida. Mas eles vieram com uma alegação muito cretina. De que isso iria aumentar a segurança das motocicletas. Mas muito provavelmente não apresentaram na época nenhum tipo de plano de como isso vai trazer segurança. Simplesmente argumentaram para algum burocrata estúpido do governo que não entende nada de moto. Provavelmente não existia nenhum tipo de colegiado ali que pudesse entender de segurança de motocicleta. Com certeza não. Não teve nenhum tipo de especialistas mesmo. Botaram um burocrata qualquer, qualquer lá, para poder carimbar e dizer se está tudo certo. Apresentaram provavelmente alguma avaliação técnica comprada e favorável a essas montadoras que só visavam diminuir os seus custos e não aumentar a segurança. E apresentaram um freio que hoje, praticamente uma década depois, ou quase uma década depois, está comprovado que é um freio criminoso. É um freio extremamente perigoso para os condutores. Está comprovado. Eu recebo aqui, todo mês, pelo menos uma centena de relatos de pessoas que caíram por causa dessa desgraça desse freio. Simplesmente porque numa situação como essa, banal, baixa velocidade, ou porque o piso estava molhado, ou porque tinha óleo, ou porque tinha detrito, no momento que essa pessoa freia o traseiro, porque motociclistas experientes, eles freiam o traseiro. Numa situação dessa. Porque se frear o dianteiro numa curva, você cai. Então o motociclista pensa assim, pelo menos eu tenho controle da traseira, então eu freio o traseiro. Todo motociclista experiente sabe disso. Mesmo os mais experientes caem. Por quê? Porque se freia o traseiro, o dianteiro também será acionado. E aí se tiver qualquer tipo de detrito, ele cai. Então, mesmo os motociclistas inexperientes, em situações que não são de curva, às vezes na via mesmo caem. Por quê? Se a via estiver úmida, com óleo, seca, em alguma circunstância, ele vai frear o dianteiro. E o motociclista inexperiente, ele não tem controle da dianteira, ele vai e cai. Isso está comprovado. Quase dez anos depois. E ninguém do Estado faz nada. Porque isso foi somente para beneficiar as montadoras. Para que elas não tivessem a obrigatoriedade de colocar ABS em todas as motos. Que era o que deveria ter sido feito. Não interessa se é uma cinquentinha ou uma 2.6 cilindradas. Não interessa. Todas deveriam ter ABS. Ah, mas aumenta o custo. Dane-se. O que vale é diminuir a quantidade de pessoas sendo atendidas nas unidades de emergência do Brasil inteiro. Porque hoje o que nós vemos é que os traumas, a unidade de saúde, de emergência, o que recebe de pessoas acidentadas por causa dessa desgraça, desse freio, é grande. E o Estado não quis calcular isso na época. Simplesmente fez. Beneficiou a Braciclo. Beneficiou a associação das montadoras. E hoje está se vendo aí uma quantidade de pessoas acidentadas. E eu garanto. Eu vou fazer um corte disso aqui e eu peço a cada um de vocês que já sofreu um acidente por causa dessa desgraça, desse freio CBS. Deixem nos comentários. Para que alguma autoridade ou algum político que só tem cretino político. Não existe nenhum político que preste. Veja. E que você possa cobrar mostrando um vídeo desse para uma desgraça de um político desse para ele ver pelo menos assim. Olha a quantidade de gente que está se acidentando por causa de um freio criminoso desse. E que algum político lá de Brasília porque só tem cretino lá pelo menos se movimente dizendo assim vamos acabar com esse freio. Acaba com esse freio. Que entre uma obrigatoriedade de freio ABS. mas vai aumentar o custo. Vai aumentar o custo. Dane-se. Dane-se. ABS salva vidas. ABS está comprovado. Se você tiver a velocidade que for apertar o freio com a força maior da sua alma o freio não vai travar. Você vai ser salvo. Eu tenho uma centena de relatos também de pessoas aqui mais de uma centena por mês que foram salvos por causa do ABS. Porque foi lá alicatou com toda a força da alma e do mundo a moto não trava. e o cara se salva. E um freio desse CBS se o cara alicatar com a mínima força vai travar e o cara vai do arrasta pra cima. Então um freio desse eu estou cravando aqui é um freio criminoso. E tudo isso por culpa das montadoras e do Estado que aprovou o Estado aprovou isso com a anuência do Estado e simplesmente porque essas montadoras elas queriam diminuir seus custos e maximizar o lucro. Então quando você olhar uma Honda que também faz parte dessa atitude coloca lá CB650R ABS é cretino é hipócrita porque ela é obrigada a botar o ABS isso não é uma vantagem. Quando você vê assim MT07 ABS qualquer moto acima de 300 cilindradas dessas montadoras cretinas quando elas colocarem ABS como vantagem saiba que elas são cretinas elas estão mentindo pra vocês porque elas são obrigadas por lei a colocar ABS então não está fazendo favor nenhum a vocês elas são obrigadas se elas não colocarem ABS elas não podem vender a moto pensem nisso raciocinem reflitam e não vejam quando bota ABS nessas motos não tem nenhum motivo pra você pensar que a montadora ela está lhe dando algum benefício ela é obrigada a fazer isso acima de 300 cilindradas ela é obrigada a colocar ABS e por fim opte sempre por comprar motos com freio ABS não faça economia de palito se você está vendo que uma moto tem uma cor preta e é CBS e você só tem a cor preta CBS não seja estúpido de comprar uma moto que vai lhe matar que não vai lhe dar a segurança que você precisa pague uma outra moto seja vermelha seja amarela seja laranja seja sei lá cor de rosa seja azul não importa pegue com ABS pague um pouco a mais ah mas é mil reais a mais sua vida vale quanto? sua vida vale quanto? basta você pensar nisso sua vida vale quanto? se tem um perigo tem um aviso se tem conselho tem um pai ou filho sonho com a estrada à frente de zero a cem a moto na reta vai até bem vai até bem minha carteira de moto hoje completa duas semanas pode me chamar de emocionado estou pronto pra aventura na estrada semana que vem pode não existir só podem estar mentindo antes com o cavalo viajava hoje minha moto tem quase os 10 o que está acontecendo? vim o rosto sensação de poder nada pode me deter caminho meu chaco ele está sempre vim dia aqui mas cada marca diferente me ferrei Se tenho rua alto, grande, vira as fotos Se tenho as metas, senta o ônibus Na estrada quer me espremer Caminhoneiro, por favor, tente entrar Só podem estar mentindo Antes com cavalo viajava Hoje minha moto tem quase os dez Só podem estar mentindo Antes com cavalo viajava Hoje minha moto tem quase os dez Veto no rosto, sensação de poder Nada pode me perder Caminho meu, chato, ele está a fim Vim de aqui na estrada A marca é diferente, me fez Se tenho uma moto, grande, vira asfalto Se tenho uma senta, senta o ônibus Na estrada quer me espremer Caminhoneiro, por favor, tente entender Só podem estar mentindo Antes com cavalo viajava Hoje minha moto tem quase os dez O que é gratuito?